no estado de simulação. Em Juiz de Fora, bombeiros da capital, de Uberaba e do Rio de Janeiro, além de militares da Força Aérea Brasileira, participam de um treinamento para o período chuvoso. Se alguém me escuta, grinde ou bota três vezes. Socorro! 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 A situação simula o resgate a vítimas em um desmoronamento. Não basta só localizar a pessoa ferida. Os socorristas precisam saber como agir para preservar a segurança de todos. Detalhes podem fazer a diferença. A maca com a vítima já estabilizada precisa ser passada de mão em mão. Em uma situação real, o socorrista pode não ter uma rota alternativa. Outra técnica treinada é o salvamento vertical. O boneco tem o peso similar ao de uma pessoa. A situação simula o resgate em uma laje. Busca e resgate em estruturas colapsadas. Esse é o nome do treinamento ministrado em Juiz de Fora para 33 militares. Porque é uma fase de preparação para a capacitação dos nossos homens para a resposta do período chuvoso. Durante o período chuvoso, a gente costuma ter mais ocorrências com estruturas colapsadas. O tenente Júlio é do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e trabalha em Petrópolis. Estamos aqui no Corpo de Bombeiros de Minas Gerais justamente para aprimorar a nossa técnica, né? Já que nós estamos numa região, na região serrana, cidade de Petrópolis, onde rotineiramente acontece esse tipo de evento. Isso parece apenas entulho amontoado. Mas, na verdade, é uma pista de treinamento. E mais, ela segue padrões internacionais determinados por uma entidade vinculada à ONU. Que faz toda a capacitação, treinamento de pessoas especialistas em busca e resgate em estruturas colapsadas. A ideia era criar uma padronização de atendimento nesse tipo de catástrofe. Porque nós tínhamos diversos grupos internacionais que não trabalhavam com a mesma doutrina. O fim de semana deverá ser com chuva.